Boa tarde a todos, obrigado pela presença. Temos a honra de estarmos fazendo a amostra do retrospectivo da Carlos Gilberto Christensen. Uma hora de alegria, um projeto de anos que me dá em produções. E agora conseguimos com o apoio da Caixa, e gostaríamos de, temos a intenção de levar essa amostra para outras cidades, e também de conseguir fazer uma amostra maior, de trazer também a produção fora do Brasil, a produção na Argentina, de outros filmes que o Carlos Gilberto Christensen sempre fez. Muita gente não conhece os filmes. Temos a ideia de conseguir fazer cópias novas. Enfim, é um projeto que está assim na nossa mirada. Bom, hoje eu quero chamar duas figuras incríveis aqui que estão para debater. Vou começar pelo Mário Galina. Por favor, uma salva de palmas para ele. Mário, o Diógrafo de Christensen, o História de uma Paixão Cinematográfica, deste livro. Mário, obrigado. E o filho do Carlos Gilberto Christensen, Carlos Gilberto Christensen. Obrigado. A ideia hoje de trazer essas duas figuras, o Mário veio da Argentina, para nos prestigiar, é justamente... A gente precisa se aproximar um pouco mais do Christensen. O catálogo está aqui, depois eu dei para várias pessoas, tem algumas pessoas que me pediram ali. Bom, agradecer também a presença do André Ormon, que está aqui na plateia, que também escreveu um ensaio aqui para o livro. Do Martim, que também escreveu um texto aqui sobre o documentário que ele está fazendo sobre o Carlos Gilberto Christensen. E os demais presentes aqui. O Afrânio, cadê o Afrânio? O Afrânio também, que escreveu um depoimento belíssimo aqui. Enfim, todas as pessoas nos ajudaram muito a conseguir realizar esse catálogo com fotos incríveis. O Mário participou bastante, ajudou muito. Escrevia para ele, Mário, falta agora uma imagem da Lumiton. Aí ele mandou, e a gente tratou e colocou. Então, foi muito legal. Agradecer o Breno, que é o nosso produtor aqui no Rio de Janeiro, um fofo. E o Matheus Sinfeld, que está aqui, que veio de São Paulo comigo, que é coordenador de produção para a Ecoproduções. Obrigado, estou aqui atento. O que é que cada um faça uma exposição, de até 15 minutos, se assim for conveniente, e depois aberta perguntas de todos. Pode começar o Mário ou o Carlos, quem vocês... Diminuímos o ar, viu, Mário? Gente, eu vou dar um start aqui, então. Primeiro, agradecendo aí ao Eugênio e à sua equipe, que fizeram realmente um trabalho muito grande aqui, realmente uma homenagem muito bacana mesmo do Nopalho. E do seu, sim chamado, vamos chamá-lo, querido brasileiro. E agradecer aqui a presença do Mário, que não é bem o biógrafo do meu pai, ele é mais um cronista da história cinematográfica argentina. E eu digo cronista porque, no caso do livro do meu pai, e aí tem o exemplar do livro, ele é o culpado. No livro dele, ele fez mais do que uma biografia, ele recolheu o testemunho de pessoas que o conheceram, e, portanto, mais do que uma exposição de uma vida, ele deu carne e osso à pessoa de Carlos L. Christensen, através das palavras daqueles que o conheceram no seu trabalho e na sua vida pessoal. Também temos que agradecer a Caixa, que fez o projeto do Eugênio Inclusível, e a todos vocês. E todos que estamos aqui, eu acho que somos admiradores da aula do meu pai, e, se o senhor quiser, vamos nos aproximar, porque isso mais do que nada vai ser uma conversa entre amigos. E, na verdade, eu não tenho muito o que dizer, porque eu sou o velha negra da família. Eu sou filho de diretor de cinema, de uma atriz, casei com uma coreógrafa, tenho uma filha que é atriz, diretora e produtora, e eu sou economista. Então, eu acho que quem tem autoridade mesmo para falar da obra do meu pai aqui é o Mário, e eu, em todo caso, posso colocar aí uns... aquele... detrás das câmaras, né? De uma vida de... que a gente precisa de trabalhar uma vida, né? E, às vezes, a gente vê muitas das coisas que são escritas, elas têm um certo romanticismo, e a gente, o Francisco, que está aqui na frente também, lembra bem, a gente tem uma visão um pouquinho mais... menos lírica da situação, mas é isso. Então, com isso, vou passar aqui o microfone para o Mário, que o Mário está muito preocupado pelo português, mais de que vocês entendam Mário, mas eu disse que certamente vão entender, e se não entender, a gente dá um jeito, né? A gente pode conversar e traduzir, tá bom? Mário. Mário, muito obrigado por estar presente hoje aqui. Eu quero ubicá-los um pouquinho na etapa argentina, em que aparece Christensen em que aparece Christensen em panorama do cinema. A gente tem dois estudos, dois sellos fundamentais, que foram Argentina, Sonofilm e Loomiton. A primeira película argentina que se filmou foi Os Tres Berretines, em Loomiton, mas por essas questões de distribuição, a primeira que se estrenou foi Tango, na outra sede, Sonofilm. Em Loomiton havia três diretores que foram a coluna fundamental desse estudo. Um foi Manuel Romero, um grande diretor que pôs um sabor netamente porteño, provenia do teatro, do gênero da revista. O outro foi Francisco Mujica, realizador de um grande filme clásico no cinema argentino, que foi Así é a vida. E este triângulo se completou com Carlos Hugo Christensen, que havia nascido em uma província argentina, Santiago del Estero, em 1914, e que pouco tempo depois se radicou com sua família em Buenos Aires. Christensen começou a relacionarse com o mundo do cinema sendo muito pequeno. Contava mais ou menos com 12 anos de idade, quando seu padre lhe regalou um pequeno proyector cinematográfico com um único e corto filme que o filho exibiu constantemente para si e para seus amigos. O facia com muito cuidado, porque a luz emitida por o aparato provenia de uma lamparinha querosene, de modo que existia um peligro de incendio. Carlos Hugo Christensen estava convencido de que seu destino era a literatura, eram as letras, e ingresou na Faculdade de Filosofia e Letras. Dio a conhecer vários, publicou alguns livros, O Mar Ante a Playa, que teve o apoio de Leopoldo Lugones, uma das plumas mais grandes da Argentina. Publicou um conto, no dia da Razão, se dedicou ao periodismo cinematográfico, e em 1939 escreveu uma obra de teatro que se estrenou no Teatro Avenida de Buenos Aires, que se chamou Manicomio, que provocou bastante escosor, porque era uma obra que denunciava, criticava a os grandes políticos daqueles momentos, a Hitler, a Mussolini, a Franco, e ao próprio Neville Chamberlain. Todo isto derivou em que a obra foi muito discutida e muito censurada. Eu acho que chegou o momento de que Hugo perguntar se me está entendendo. Estou me perguntando se está entendendo, contando tudo. Está entendendo, Mario? Sim. Perfeitamente. Perfeitamente. É uma tranquilidade. A radio, naqueles anos 30, a radio telefonia, era o vínculo que congregava a família, era o meio de comunicación masivo, mais importante, incluso que o cinema, que existía. Por tanto, o jovem Christensen quiso expressarse a través de ela, se contactou con Radio Splendid, que era, junto con Radio Belgrano, con Radio del Mundo, as três emisoras radiales mais importantes de nosso país, e escreveu uns libretos de um programa que se chamou revivindo a emoção dos grandes poemas. Era a dramatização de poemas famosos, mundiales. O programa tuvo gran éxito e, ao ano seguinte, fez o mesmo com outro programa que se chamou revivindo a emoção do tango. É a dizer, escenificava, dramatizava letras de tangos. que se chamou o teatro do misterio do volcán, que Christensen ubicou en um horário insólito, que foi a medianoche. Um horário pouco comum naquela época. Era os crimes científicos do Dr. Van Dyne, que foi protagonizado por Henrique Roldán, um actor da época, que encaraba Philo Danze, o famoso detective que en cine havia popularizado en Estados Unidos William Powell. Este programa foi determinante para que o Dr. Guerrico, funcionário da Radio Esplendid e também funcionário do sello Loomiton, o levara ao Estudio Loomiton e o ubicara como simples oyente ou ajudante em Así é a vida, uma película famosa que eu já he citado. Christensen urgou, averiguou, perguntou, se empapou de todo o possível e, ao ano, ou um pouco mais, sorprendeu porque os directivos do Loomiton lhe dieron a carta de apresentação de que podia ser seu primeiro largometraje que foi O Inglês dos Huesos basado en uma novela de Benito Lynch, famoso novelista argentino, com o qual passou a convertir-se no director mais jovem do cinema nacional, o Benjamim do cinema argentino, como se lhe dizia. Domingo de Inubia, que é, ou pelo menos para mim, o mais grande historiador e crítico do cinema argentino, adjudica a Christensen um mérito que vai desde o início da sua carreira, que é o haver acudido a as mais grandes plumas da literatura argentina. Dice Di Nubila, o Inglês dos Huesos foi recebida com grande simpatia por a crítica e teve importância de marcar um dos poucos contactos do nosso cinema com a novelística argentina. O divorcio que tradicionalmente existiu entre o cinema e a literatura em nosso país é desconcertante, diz Di Nubila. Christensen continuou a sua carreira firmou um contrato por 10 anos com o Lomiton até que pega um grande éxito que foi Os Chicos Crecen que no Brasil também se exibiu com o título Os Filhos Mandan se diz assim? foi um dos mais grandes sucessos comerciales do cinema argentino em seus anos e que se dizia que se dizia que se dizia Era um cinema infantil, ridículo, puritano. Quando a pareja se ia beijar, a câmera se ia ao céu, aos árvores, e não focava a paixão, o abraço, o beso. E ele prometeu que, no dia em que ele pudesse filmar, ele ia filmar as escenas de amor mostrando. Entre os actores, esse amor que exigía o libreto. Me dijo, por isso, e se safou. Que foi uma película, além disso, que introduzu muitos símbolos no cinema argentino, que não estava o nosso cinema tão acostumbrado a ver. Por exemplo, havia umas escenas onde aparecia uma telaraña que simbolizava, porque era a história de uma mulher maior, com um jovem, e a araña simbolizava a atração que exercia esta mulher e que envolvia ao jovem, ou o fogo, ou o mar que estallava, ou o mar que estallava, justo nas escenas de pasión e de acto sexual. Havia voces susurradas en medio tono, havia um clima que, até esse momento sensual, que até esse momento não se havia visto no cinema argentino. Por isso, não eu, mas de inúbila, dizem que Christensen, o gran maestro crítico, Domingo de Inúbila, dizem que Christensen inaugura o erotismo no cinema nacional. Temendo problemas de censura que nos tuvo bastantes em nosso país, Christensen, pôs no final uma frase, para cubrirse, como diríamos, que era a mesma frase que Alfonso D. pôs no seu novela no início, que dizia, para meus filhos, quando tenham 20 anos. De esa maneira, pôs esquivar a censura que já existía, mas volviu a ter problemas, por exemplo, tan ridículos quando filmou uma atrevida aventurita, que na verdade quiso titularla uma aventura imoral, e este título já foi em nosso país, nos anos 40, considerado inadecuado, e teve que cambiá-lo. Nem falar do que ocorreu com El Ángel Desnudo, que é todo um tema, que foi o primeiro desnudo que se mostrou no cinema argentino, com Olga Subarri, que foi uma atriz que trabalhou muito com Christensen, uma importante atriz, a que ele estimava muito mais no personal. El Ángel Desnudo é uma película muito controversial, no sentido de que há muitas versões sobre ela, e as versões as dão os próprios protagonistas. Por exemplo, Olga Subarri dizia que... 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 que ela doblaron, e que em algumas escenas teve uma malla color carne. Christensen me disse a mim que não a doblaron, e que foi ela. Um quase familiar meu, um padrinho de meu filho, me disse que ele viu a película no dia do estreno em Buenos Aires, e o desnudo não era de a cintura para cima, como quedou logo, mas que era total, de espaldas, mas total. E eu lhe pergunto a meu compadre, que se chama Pupo, como um genio, que é um actor argentino, que se chama Juan Carlos Pupo, e que me jura, me jura que ele o viu, mas que durou 24 horas em exibição, e foi censurada, e houve que cortá-la e mostrar o desnudo da cintura para arriba. Para complicar mais a coisa, a madre de Hugo diz que nos olhos do coprotagonista da película, Guilherme Bataglia, se reflejaba o corpo desnudo de frente de Olga Subarri. Bueno, allí estamos. Todo dicho por os próprios protagonistas, porque hasta Pupo, que foi espectador, o primeiro dia que o viu. Bueno, bem, o deixo aí, para vocês. El enfant terrible, como se chamava Christensen, do cinema argentino, seguiu filmando, filmou Os Pulpos, uma novela de Marcelo Peiret, que lhe permitiu levar o gênero do melodrama a últimas consequências, até desembarcar en uma exaltação suprema e extrema da pasão. Foi uma das primeiras películas que teve muitos exteriores. que se filmou nas calles de Buenos Aires. Christensen me contou que estava muito preocupado em refrejar o pulso da cidade de Buenos Aires. Ele dizia porque essa novela é um tango e eu só podia refrejar a esta cidade na rua. Então, isso se fez com muitos exteriores que não era tão comum. Começava, mas não era tão comum no cinema naqueles anos, como sabemos, era um cinema de estúdios, de sets, que filmava tudo em estúdios. Mas Christensen não se quedou no cinema erótico nem no melodrama. Foi um diretor que abarcou muitos gêneros, se caminhou hacia a comedia, hizo a pequena senhora de Pérez, a senhora de Pérez se divorcia, com a Mirtha Legrán, que é uma grande estrella em nosso país, e filmou com o Diálogo no do Cuerpo uma deliciosa comedia deslocada na que Susana Freire, que depois foi sua mulher, se estabeleceu como estrella. Em 1953 fez outra comedia deliciosa, que foi Un ángel sem pudor, basada em uma obra de teatro francesa, Le Petit Ange d'Henri Toux de Claude Pouget, uma comedia deliciosa sobre um angelito que baja a terra e se enamora, toma o sexo de uma mulher e se enamora. Uma comedia muito difícil de fazer, sostenida por dois intérpretes, praticamente, que foram Susana Freire e a Guimarães. O último, há uma pergunta muito interessante também de Christensen que mereceria na retrospectiva que Eugenio vai fazer no futuro, mais amplia, não pode faltar, que é A morte camina na luvia, que é um policial estupendo, do ano 48, sobre uns excêntricos hóspedes da mansão de um hotel Babel em que se desenvolve um crime cada vez que lheve. Uma película muito obrigada que teve uma versão em França também, mas, o Diário L'Humanité de París destacou que era melhor a versão argentina. A última película que fez Christensen para Lúmito foi La Trampa, também basada em uma novela policial, que se chamou Algo Horrible en la Leñera, com Sui Moreno, que era a mais grande estrella do cinema nacional, a mais glamourosa, a mais hermosa, e Christensen propus o desafio, nada menos, de aparecer afeada, fea, fazendo uma solterona, com o pelo recogido, com lentes, no primeiro tramo, todos dijeron que Sui Moreno não ia aceitar isso, porque sempre aparecia com os mais grandes modelos, e os mais bello peinado, mas ele aceitou, e foi seu melhor trabalho no cinema. Em 1952, Christensen faz o que os críticos de meu país consideram sua melhor film, se morrer antes de despertar, sobre um relato de William Irish, que é uma película em três episódios, mas o sello decidiu que os dois episódios, alguém ao telefone que o cantor volveu ao hogar fosse em uma película e se morrer antes de despertar em outra. Isto provocou um grande disgusto em Christensen, segundo que o confirmou ele e sua mulher, mas teve que acertar. E os três são muito logrados episódios, mas se morrer antes de despertar, volvo alto com um clima muito opresivo e muito terrível, poucas vezes alcançado no gênero no cinema argentino. Olá, queria falar para o Mario, que no mês passado aconteceu uma coisa muito interessante na American Cinematec, eu mantei isso também para o gênero, a American Cinematec lançou uma cópia nova numa retrospectiva de filme noir de todo o mundo e incluiu o filme, mas ele incluiu o filme como o diretor imaginou, com os três capítulos juntos. com os três capítulos juntos. Se cumpliu o que ele queria. E exatamente foi assim na publicidade com essas paradas. É a primeira vez que se projeta esse filme como o diretor o imaginou. depois Christensen volta ao melodrama ao gênero do melodrama muitas vezes repudiado por a crítica e por os chamados públicos eruditos como diz Silvio Oroz mas talvez um dos gêneros mais amados por o público e filma com uma estrella sexy de grande nome que foi Laura Hidalgo uma das películas de Formilio Negro que se filmou em Machu Picchu Perú e Christensen filma a segunda película também com ela Maria Magdalena produciéndose assim o primeiro acercamento com Brasil porque parte desta película os exteriores se filmou em Bahia e em outro lugar de Brasil que já lhes vou dizer Maria Magdalena era uma película que de alguma maneira traía relato bíblico a actualidade actualizado em 45 Christensen faz seu primeiro filme no exterior chile film em uma necessidade de que se criou uma industria que é nosso país já havia o convoca com outros diretores e filma ali a Dama de la muerte basada en uma novela de Stevenson que se chamou O Club de los suicidas e anos depois passa algo que Christensen me negou que Susana Freire me dijo que foi assim Lumiton o sello Lumiton onde ele estava contratado se vende com problemas econômicos e Christensen se entera que seu contrato entra de alguma maneira no inventário do estúdio e que é vendido con o estúdio e molestou profundamente isto de que haia sido unha medida inconsulta digamos se sentiu un pouco unha cosa hai unha frase Martín por aí recordou que eu non sou un farol eu non sou un farol e ademais se prendeu moito porque ele dizia a Guerrico que o prezo de su contrato para Lumiton era o precio de amigo de quien no había hecho surgir pero que el precio para un tercero no era el mismo entonces aí surge lo que seguramente vas a contar que se reúne un bando de desempleados e se va a hacer a firmar en Venezuela en un estudio que hacía solamente noticieros y solamente desculpa estoy hablando para Mario y na verdad él va y sale para Venezuela para filmar y el estudio Bolívar Films era un estudio que só fazía noticiarios si se se lembran la época antes del filme vinha aquel noticiario ellos querían hacer cinema y cayó entonces mi padre pegó un bando de desempregados de lomitón y fue dar ese film y fez esos dos filmes en Venezuela con la misma fórmula que el hizo los dos primeros filmes en Brasil con mi madre y Arturo de Córdoba y la historia que es claro mi madre era protagonista barata porque ella no cobrava salario era parte do team y Arturo también no cobrava ellos ficaram muy amigos cuando Arturo fue filmar en Argentina en la historia no filmes que no me me lembro tal vez el mario que dio su pago estaban muy amigos entonces Arturo tanto en Venezuela como cuando fue aquí en Brasil en Mals Sangrentas que estaba exibido hoy a tarde no cobrava salario él recebeu los direitos de distribución fuera del país entonces era forma si hablaba hoy con Martín es un poco diferente de lo que todo el mundo hace que es dividir la carrera de la argentina y la brasileña yo divido la carrera de la Luminón y apos Luminón porque apos Luminón cuando sale de Luminón el comienza a ser el produtor de sus filmes ya sea inteiramente o en asociación con otros y como todos sabemos o Francis conoce bien que hacer cinema es difícil en América Latina inteira él cria formas criativas de conseguir llevar sus producciones por eso que esa fórmula que es un poco de brincadeira un poco de verdad que los dos primeros filmes de sus fuera producidos por él tenían estos dos elementos los protagonistas eran protagonistas que no quedamos sola y se llevó una gran sorpresa en Venezuela porque cuando llegó y en esta versión son coincidentes todos Cristensen Susana Freire y Juan Carlos Torri que fue uno de los actores que filmó cuando le hicieron el agasajo en Venezuela en los estudios Bolívar Films Villegas Blanco que era el productor le informa que el estudio está pero está desmantelado no tiene absolutamente nada entonces Cristensen le dice pero ¿y cómo se va a filmar? ¿cómo usted no me avisó esto? y Villegas Blanco le dijo si yo le hubiera dicho que el estudio no tiene nada usted no hubiera venido con lo cual dijo bueno pero tampoco podemos filmar si no hay nada la cosa es que no sabemos qué pedir dijo Villegas Blanco no sabemos qué se necesita entonces Cristensen hizo todo un listado se pidió a Estados Unidos y en 10 15 días llegó todo y montó él el estudio Bolívar Films con un grupo como dice Huguito estaba Aníbal González Paz que fue un gran amigo y fotógrafo que luego firmó aquí también Juan Carlos Torri bueno Susana mucha gente la primera película fue El demonio es un ángel y fue una película que marcó todo un momento en Venezuela porque fue el primer largometraje en el que los venezolanos pudieron reconocer su ciudad Caracas sus modismos su manera de hablar sus paisajes así que fue un acontecimiento hasta social del estreno de la película dejaron sus firmas Susana filmó el libro de oro de Bolívar fue un gran acontecimiento y la segunda película fue con Arturo de Córdoba y Virginia Luque La Balandra Isabel llegó esta tarde sobre una novela de Guillermo Meneses que fue premio nacional de literatura en Venezuela que fue una película de una enorme sugestión emanada de su de su temática ubicada en barrios marginales de de Buchinga de la Guaira sobre una prostituta joven una especie de 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 lolita digamos de 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 niña de adolescente que provoca toda una situación pasional y la película representó oficialmente a Venezuela en el festival de Cannes y ganó el premio a la mejor fotografía de José María Beltrán en el 54 Christensen que había tenido serios problemas con el gobierno peronista que serían muy largos de explicar aquí debe con su mujer y su hijo debe exiliarse la cosa eclosionó cuando María Magdalena la película que yo hoy les hablé que había tenido filmación en Salvador y Castelo Dávila no me acordaba de Castelo Dávila Salvador de Bahía y Castelo Dávila fue requerida para un festival de cine que se hacía aquí en San Pablo las autoridades cinematográficas argentinas en ese momento del gobierno de Perón querían que fuera otra película al festival de San Pablo y querían que Christensen retirara la invitación que no la aceptara él la aceptó y esto provocó que él y su mujer tuvieran que estar integrando la delegación mexicana y no la delegación oficial argentina esto fue el episodio digamos para no entrar en más detalles hubo más más problemas con el gobierno en ese momento pero fue lo que corrupción y debieron exiliarse escapando con la ayuda de una autoridad policial que les ayudó con los papeles escapando en dos autos por razones de seguridad muy ayudados por Nini Gambier y Viñale el diplomático que había sido embajador de Venezuela y había sido coautor con tu padre de María Magdalena y de Arminio Negro entonces la mujer de Nini Gambier la mujer de Viñale Nini Gambier iba con Susana y Hugo en un auto y Viñale con Christensen en otro así vienen a Brasil e inician aquí el primer contacto ya realmente aparte de María Magdalena con el cine brasileño con Manos Sangrientas que se va a ver hoy un film de una enorme fuerza dramática y de una enorme violencia para la época y Leonora de los Siete Mares que estaba basada en una obra de teatro de Pedro Bloch que se llamó Leonora Pedro Bloch fue ustedes lo conocen más que yo porque es compatriota de ustedes pero fue a nivel internacional un autor que alcanzó una enorme notoriedad con una obra de teatro que se llamó Las manos de Uribis que se dio en todo el mundo monólogo dramático de enorme éxito así se comienza la relación de Christensen directamente con el cine brasileño y así como lo había hecho en Argentina con autores como Benito Lynch que dijimos César Tiempos Horacio Quiroga Marcelo Payret en Brasil también recurre a las plumas a la literatura brasileña y filma con el mencionado Pedro Bloch Doris de Sleza Mayado de Asís Carlos Dumont Grandade Paulo Méndez Campos Aníbal Mayado Miguel Fernández Pablo Rodríguez bueno tantos y hace aquí la primera película que une a la Argentina con Brasil que es Meus Amores en un Río primera coproducción argentino-brasileña y la primera que utilizó el sistema Ultrascope y Alta Color en Brasil a la que le siguieron bueno Matemática Cero Amor 10 Amor para 3 que creo que Amor para 3 se va a dar también en el ciclo que eran remakes de La Pequeña Señora de Pérez y La Señora de Pérez y Divorcia y hace también teatro desde aquella primera experiencia cuando era joven Christensen no transitaba por el teatro y produce aquí Gigi de Colette o Milagro de Anne Sullivan de William Gibson que trata el tema famoso de la niña Helen Keller la niña ciega sorda muda y su relación con Anne Sullivan la maestra que toma su cargo la tarea de reeducar nada menos que a una niña ciega sorda y muda la vida me da hoy el lujo de que esa niña Mariangela Barisco está hoy aquí presente y es una emoción muy grande ¿no? que aquella niña que hizo ese trabajo maravilloso al decir de todo lo que tuvieron la dicha yo conozco a algunos argentinos que pasaron por aquí lo vieron además de verla este hoy acompañándonos bueno también hicieron una obra que dirigió Christensen esa ya la dirigió esta no esta la dirigió Jean de Tancour pero hicieron vamos a contar mentiras no perdón vos se podés ser un asesino de Alfonso Paso dije vamos a contar mentiras porque es otra obra de Alfonso Paso que fue Alfonso Paso fue uno de los comediógrafos españoles más prolíficos y populares y famosos de la década de 60 y 70 bueno y comienza la etapa de Christensen en Brasil que muchos de ustedes la conocen y la dominan y la saben mucho mejor que yo hace Crónica de Ciudad de Mala hace ese río que lo amo con lo cual completa una trilogía donde muestra según dicen algunos brasileños más bellamente que los propios directores brasileños a esta ciudad en el 63 da a conocer o replay la primera aparición en cine de la máxima figura del fútbol de Brasil también en el 63 filma el primer registro cinematográfico sobre el fenómeno de la bossa nova filma viaje a los senos de Duilia con la que curiosamente va a representar a Brasil al festival de Mar del Plata se daba la curiosidad de que un argentino representaba a Brasil en el festival donde fue muy bien recibida filma muchas películas yo no puedo mencionar aquí todas no tiene sentido pero debemos hablar por ejemplo de esa belleza poética que es Omenino Ovento basada en el cuento o iniciado de Ovento de Aníbal Mayado que era uno de los autores predilectos que tiene uno de los finales no lo voy a contar aquí a la película pero uno de los finales más extraordinariamente filmados en lo que hace al simbolismo poético que implica con la irrupción del viento en el juzgado una bella película que merece ser vista yo no me quiero extender mucho luego Christensen se había apasionado en esa época por Minas Gerard y realizó allí dos películas que significaron grandes éxitos de boletería Enigma para demonios y Amuguelo de C ¿de C se dice? ¿de C en serio? donde lanzó José Mayer que luego se transformó en una de las figuras más importantes del cine de Brasil Christensen no se estancaba y en el 1973 sorprende pegando un viraje una vuelta y cambia la índole temática de su cine y hace una especie de western que se llamó Caim Gangue Apontáneo lo te hablo un film de aventuras totalmente distinto a lo que venía haciendo y en el 79 para ir redondeando concreta uno de sus sueños más grandes si hubo yo conozco a dos grandes estudiosos de la obra de Jorge Luis Borges uno de ellos era Christensen y su sueño era llevar al cine un cuento de Borges y lo concreta con la intrusa cuando se exhibió la película en Buenos Aires estaba Borges presente que entre otras cosas le dijo a Ulises Petit de Murat un gran escritor amigo de él dijo no me imaginé que había escrito un cuento tan terrible por razones que se irá a largo de explicar aquí algo pasó y a poco tiempo el escritor denostó a la película dijo que esto no era una versión libre sino una versión distorsionada de su cuento es decir totalmente lo contrario de lo que había dicho públicamente y le había dicho a Christensen en la privada en la exhibición privada la película tuvo muchos problemas de censura era la época en que en mi país estaba la dictadura militar con lo cual el gobierno militar con lo cual no se pudo estrenar y se estrenó varios años después pasaron varios años hasta que se cumplió un sueño que le llevó mucho tiempo concretar y que todavía no terminó que es llevar al cine un cuento de Silvina Ocampo hermana de Victoria Ocampo y cuñada de Adolfo Vioy Casares grandes plumas argentinas el cuento fue La Casa de Azúcar una coproducción entre Brasil y Argentina que tuvo problemas económicos yo creo que esta es una buena ocasión para que todos los que estamos aquí hagamos fuerza para que faltan algunos problemas algunos temas a a a a solucionar Francisco Márquez que es productor de la película luego va a hablar con en otro día con más autoridad que yo porque todos queremos ver esta obra póstuma de Christensen que por razones económicas digo ha estado frenada para terminar Christensen falleció el 30 de noviembre de 1999 el día anterior había recibido el premio a la personalidad latinoamericana que se entregó por primera vez en el marco del décimo festival de cine de natal retornó arriba fatigado por la emoción por el viaje se recostó y quedó dormido solo así pienso yo tomándolo desprevenido y a traición ese hombre que nunca había dejado de ser el infante ya no del cine argentino sino del cine de Sudamérica solo así la muerte pudo con él vivió si contamos yo cuento el año 57 como año definitivo de su instalación en Brasil vivió 43 años en su país de origen en Argentina y prácticamente 43 años en Brasil una vida dividida yo al sacar esta cuenta el otro día porque quise establecer cuántos años había pasado en cada país recordé un poema de una escritora argentina Julia Priluzki-Farni que se llama La Patria y el poema empieza diciendo se nace en cualquier parte es el misterio es el primer misterio inapelable pero se ama una tierra como propia yo quiero decirles que yo a través de esa larga charla con Christensen de 7-8 horas a través de un estudio de su carrera lo más exhaustivo que pude llegué a la conclusión porque además me lo dijo que él amó esta tierra como propia por eso es particularmente emotivo que con Eugenio Pupo a la cabeza y con todos ustedes se haya realizado esta retrospectiva que yo como argentino y como estudioso del cine agradezco en me permito el nombre de mi país muchas gracias 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 entonces ahora creo que tenemos ahí el tiempo de irnos para conversar no sé si si alguna pregunta comentario por favor con relación a este filme a casa de açúcar está en que punto de interrupción olha Francisco vem cá no sé yo no 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 en tiempo Francisco dobla aquí con entre m tal vez es hacer que de eso yo diría que él está la persona que más conoce mi puer porque compartílaron tantas horas de trabajo de preparación de filmes de escribir de produzir filmes de filmar en circunstancias más increíbles y malucas E é na trincheira Onde se conhecem as pessoas E eles compartilharam a trincheira Durante muitíssimo tempo O problema da Casa de Açúcar É Ele parou E agora É, ele Exatamente Na verdade Ele tem Tinha dois problemas Um Logicamente quando ele faleceu Ele estava interrompido E sem orçamento A história de porque ele ficou em orçamento É uma história complicadíssima E na verdade tem muitos anos Porque na verdade esse foi um projeto que A ideia da Casa de Açúcar Começou lá na época do governo de Corro E onde ele Pediu na época um empréstimo Para a embrafia Em 1886 Em 1886 É a primeira Comprosição oficial Com a nova Exatamente Pelo governo Olha aqui Quem foi depois de Lula O cancistreiro de Lula Ah sim O Puxa Nota de Corro Não, não, não Foi Nosso ministro de defesa Até há pouco tempo Puxa Hoje estamos Estamos todos bons Estamos ficando velhos Chico Mas ele Quer dizer Foi um projeto que começou Assim de muita larga data Começou-se a fazer uma preparação Com um empréstimo Do Embrafilme Que Foi até Quando o Collor Dissolveu o Embrafilme E foi interrompido Voltou-se a retomar Anos mais tarde Com a coprodução Que atravessou Diversos governos E aí no meio Quando um Quando não faltava Orçamento do um Faltava orçamento do outro Quer dizer E assim foi Indo Aos trancos e barrancos Até que ele faleceu E ficou interrompido E sem orçamento Por um lado E nesse sem orçamento Enrolado Nas nossas queridas Burocrácias Latino-americanas Em geral É um projeto Que foi feito Com uma parte Na Lula Lei Rouanet Com Todos Todos Os Complicações Burocráticas Que você pode imaginar Essas complicações Burocráticas Eu diria a você Que essa semana A gente vai acabar Com a última Vamos acabar Com a última Uma ótima notícia Eu não tinha ideia É A última Visível Quer dizer Obviamente Há outras Que estão prescritas Então não Não virão A nos atrapalhar Mas 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 sim A última Acho que o último Empecilho Que podia ter Alguma Alguma Carga Pode ser Que a gente Elimine Nessa próxima Semana E aí A questão É ver Como está o material A gente sabe Que parte Está complicada O som Tinha alguns Problemas Mas Mas eu acho Que aí A gente pode Começar A pensar Uma coisa certa É que todos Aqueles atores Que participaram E que estão Por aí É Vira e volta Aparece alguém Pergunta E então Então acho Que Se a gente Aí também O desafio Por você Que também Vamos Vamos te convocar Aqui para o desafio Vamos ir lá Buscar A forma De terminar Esse Projeto Vamos sim E está aí É uma questão De rever O estado do material Está certo E ir para frente Mas É isso É nesse estado Que ele está Quer dizer Agora veja você O último Empecilho Assim Visível Que Terminaríamos Agora Começou Com o empréstimo Da Embraer Da Embrafilme Para fazer A Casa de Açúcar Lá em 1980 E alguma coisa Então você vê Quantos anos Quer dizer Isso foi Uma Teve aí Uma Uma questão Jurídica Que demorou 15 anos Para resolver Essa justiça Não está sempre Muito rápida Mas estamos aí Se isso Responde Resposta longa Mas Estamos aí Será mais longo Ainda o caminho Mas vamos lá Hoje o Chico Levou várias Está levando Várias Sofesas Exatamente Ele ganhou Uns presentes Ganhamos aqui Então Muito bom Gente Diga Como nós Como nós Ouvimos aqui Hoje A Olga Zubar Não lembrava Bem as coisas Como de fato Aconteceram Ela lembrava Como ela queria Vídeo episódio Da nudez No filme O anjo desnudo E No livro Do Mário Galina Sobre O seu pai Ele A Olga Zubar Dá um depoimento Onde ela diz Que eles teriam Vindo clandestinamente Ao Brasil De barco E filmado Na praia de Copacabana E que aí Por isso Extra oficialmente Também Seria o primeiro Filme argentino Com externas Em outro país Isso é verdade Ou ela É Porque El ángel desnudo Tiene exteriores Hechos en Rio En realidad É verdade O que está dizendo Gui En realidad Previo a Maria Magdalena O primeiro contacto Foi O ángel desnudo Que era uma produção De Luz Vitor Pero que estive Exteriores Em Copacabana É verdade É O que está aqui Que aparentemente Isso não está autorizado Não Isso 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 É muito público Acho que É difícil Que ele não seja Não tenha sido Autorizado Porque é uma coisa Muito pública Então Então Nós falamos hoje Alguns Falamos com alguns Em fora Às vezes tem um pouquinho Aquela Novelização das coisas Porque ademais Em as revistas De la época Em as revistas De cine De Argentina Aparecían as fotos Na praia De Olga Subarri Cabruzcores Os protagonistas Com a La 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 Copacabana Com as Palmeiras Com tudo Así que Você sabia Que La Película Tenia Exteriores Aqui Eu Não sei Se É raro Que Se Difundiera Tanto E Que Fuer Que Se Ser Autorização Mas Vamos Pesquisar Vamos Pesquisar Pesquisa Continua Gente Alguma Outra Coisa Algum Comento Por favor Não Me Não Aproveitando a presença do Mario, já que é uma alma portenha aqui no Rio, uma das características muito fortes da obra de Christensen é de saber transformar o que era local em algo universal. Não à toa, a gente, nós como brasileiros, a gente pôde ver isso em Viagem do Seixo do Ilha, o Rio de Janeiro Profundo, que é muito embebido daquelas gerações modernistas e tal. E a gente percebe que isso também aconteceu em outros momentos dele, em outros países, como, por exemplo, na própria balandra, chegou essa tarde. Então, eu gostaria de saber, para você, Mario, como foi essa interpretação do Christensen sobre a vida portenha, como é que ele conseguiu esse dialeto, ele como santiaguenho, como ele conseguiu transpor esse dialeto para as obras dele, filmadas em Buenos Aires, filmadas na Argentina em geral. E aí, vamos ver se... se entendia bem a pergunta. Por exemplo, em Venezuela, ele, antes de filmar, se quedou muito tempo, vários meses, deixou a película da balandra que vos has dito, como segunda película, porque é uma película que tratava por dentro muito de as costumbres relacionadas com os nativos, com a brujeria, com a história quase negra de Caracas, de, perdão, de Venezuela. E, segundo ele, me disse, foi uma película para mim muito difícil, mais difícil que a primeira que fez, que foi em Memorios de um ángel, onde sim reflejou a cidade com seus costumbres e usos diários, atuales, ao momento. Mas a balandra era uma película profundamente difícil, como me disse ele. Ele se quedou, já te digo, mais ou menos seis meses, meio ano, antes de filmar. Eu acho que, não sei se isso é o que você está dizendo, ele, a idiosincrasia de seu país, obviamente, eu acho que ele tinha a grande capacidade de adaptar, argentinizando, em sua etapa argentina, adaptava grandes temas universais, como, por exemplo, Zafo. A ver, Zafo é a história de uma mulher madura e jovem, que transcurre, obviamente, em França. Ele o levou a Argentina com grande verosimilidade. Pusou que era um chato de província, o ubicou que era um chato da província de Mendoza, que é uma província de nosso país, que chega a a grande capital com a característica quase de um jovem naíf. É a dizer, trasladou a acção, mas o fez muito inteligente. Ninguém pôs negar que essa história, que originalmente transcurria em França, poderia transcurrir perfectamente na Argentina. Tinha uma grande capacidade para a adaptação, que às vezes não filmava, mas que ele participava sempre. em quanto a sua capacidade para captar ou refletir as imagens deste país, de Brasil, especialmente o Brasil, que ele chega a conhecer nos anos 50, com toda esta beleza. depois também refleja na segunda etapa de seu cinema em Brasil, um Brasil mais violento, mais questionado, mais aberto a outra temática. Mas, evidentemente, sua sensibilidade de artista podia abarcar de distintos estes três países de Latinoamérica. Eu não sei se é mais ou menos. Não sei se... Não sabemos se isso responde a tua pergunta, mas eu até adicionaria algumas coisas que disse o Mário. O que ele diz, por exemplo, com respeito... Você percebe como sua forma de trabalhar e interagir com o meio do que o Mário falou respeito ao senhor da Venezuela. O primeiro filme que ele fez lá foi um filme mais universal, uma temática... Quer dizer, como eram... Muito parecidas as comédias americanas da época, certo? A comédia que ele fez era muito parecida a essas comédias do cinema americano, mas adaptando aos modismos locais. Talvez de uma forma mais superficial. Você estava mostrando a cidade, estava mostrando os modismos, as falas. Uma forma mais superficial mesmo, que ele não conhecia tanto o ambiente. O segundo filme, já, ele demorou e fez o seguinte, o primeiro era um livro, uma história não venezolana. O segundo livro, o segundo filme foi feito sobre um livro de um grande novelista venezolano. Então, o tema fundamentalmente venezolano, os venezolanos consideram a banana como o primeiro longa-metragem venezolano. Apesar de que ele é o segundo. É o segundo. É o segundo. Mas eles consideram o primeiro porque foi um filme que tem uma temática local. e um filme que representou a Venezuela no mundo. Eu tive a oportunidade de ver o filme no Museu de Arte Moderna de Nova York durante uma retrospectiva do cinema venezolano. Quer dizer, esse foi um filme realmente venezolano. Certo. Outra coisa curiosa, por exemplo, foi quando ele foi filmar no Chile. Tem duas coisas curiosas que eu hei feito nisso. Uma que é uma história de Nathaniel Hoffer que é o autor mais denso da literatura americana. Mas ele foi uma ele fez uma reprodução da época vitoriana muito interessante. Tanto assim que quando o negativo desse filme desapareceu no incêndio que houve na Cinemateca em... Não, isso estava no Chile. O negativo perdeu-se. E outro pesquisador da vida do meu pai que é o professor da Universidade da Califórnia me contatou uma vez como é que a gente consegue uma cópia desse filme. E pesquisando, 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 a sugestão foi que existia uma cópia no museu, no Prince Museum. Porque ele foi considerado a melhor reprodução da época vitoriana. O museu britânico. Foi comprado por... Não, quer dizer, ele tinha essa capacidade de... 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 de buscar, entender, universalizar, caracterizar, localizar, se você quer dizer, na cada... histórias, de outro contexto. É uma forma incrível. Eu acho que isso tem muito a ver, não sei se você consegue, porque ele... ele tinha duas grandes paixões. Eu acho que essa voz literária dele, essa voz literária dele era tão forte que fazia com que ele conseguisse entender e passar isso para o povo. é... ele tinha duas grandes paixões. É... Ele tinha duas grandes paixões. Eu acho que isso tem muito a ver, porque ele tinha duas paixões, quer dizer, o cinema e... 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 e a leitura. Era um leitor de um livro por semana, no mínimo. Ah... E... e... via... todo tipo de coisa. Quer dizer, a biblioteca dele era totalmente eclética. Ah... poesia... quer dizer, se você fosse falar de dois autores que ele... quer dizer, é... mas para ele eram Jorge Luiz Bordes e Jorge Simenon. Duas coisas absolutamente... exatamente... duas coisas absolutamente diferentes. Totalmente opostas, né? Quer dizer, e esse era o seu hábito de leitura. Então, quer dizer, ele... ele era um grande interessado pelo... pelo... pelo humano, pelo... e via muito. Eu acho que isso... isso é o que influi essa possibilidade de caracterizar, de... de entender o lugar, de transformar o lugar em outro. E você vê... quer dizer, e... e... novamente, não só essa... essa paixão pela literatura se vê não só é... nas... no seu hábito de leitura, senão também nas suas colaborações. Quer dizer, você vê... quem... os colaboradores com ele nos seus... nos seus... nos seus filmes, Nos diálogos Origins Lessa, Mila Fernandes, e o fato de ele ser interessante uns anos atrás, já faz uns 10 anos falando disso, houve uma retrospectiva no Canal Brasil, fez uma retrospectiva da literatura brasileira no cinema. Brasileiro. E metade dos filmes era dele. Que não era brasileiro. que não era brasileiro. Não, justamente eu ia dizer que quando o entrevistei em 1996, me disse exatamente o que disse o que disse o que o que disse o que... que... bueno, ele apasionava a literatura policial. Dizou, mas ultimamente é quase excluyente minha leitura dirigida a George Cimenon. Você tinha uma. Na verdade, são duas. Uma para cada um, né? Primeiro, eu queria saber quais filmes estão perdidos. Parece que esse livro que eu amo também não tem cópia. muito bem. E é... E hoje é o seguinte, é conversando com a Monique Lafon e a Vera Fajardo que trabalharam com ele nas peripécias mineiras, elas falaram que o Cristo era meio que um generalão de sete. Ele sabia como é que ele era em casa. Olha! eu acho que novamente você me corrija de campo, você trabalhou com ele muito mais, né? Mas ele... Ele era uma pessoa no seu trabalho muito estrita. Ele sempre foi uma pessoa de modos muito suaves, um cara assim muito gêntoma, mas ele era muito firme no seu negócio. Era um cara que começava às oito da manhã e até às oito da noite não saía do set nem para o banheiro. Mas ele chegava, terminava o seu trabalho, o seu dia de trabalho e a coisa acabava. Ele tinha uma capacidade invejável, invejável de dizer o dia de trabalho acabou, agora é outra coisa. Eu acho que uma coisa que reflete isso muito na minha cabeça e você vai me dizer se é verdade ou não, tá? Uma coisa que me contou o Pedrinho Aguinaga. O Pedrinho Aguinaga, famoso playboy da sua época, que foi lá fazer o gang gang muito emocionado porque ele gosta muito de hipismo, então ele achava que ia lá cavalgar e se encontrou com que o papel dele era de motorista. Então, muito frustrado e ele contava que foi uma filmagem muito difícil, o Chico estava contando hoje que onde ele estava lá no Mato Grosso não tinha nem como ver as provas, então eles juntavam vários dias para ir a outra cidade e ver, chovia pra caramba, aí no meio do caminho teve um programa com orçamento, foi uma dessas filmagens super complicadas e contava o Pedrinho que a gente era assim na chuva, no barro, uma coisa maluca, mais que um general, um sargento, certo? E não sentava, e não sentava, o dia inteiro, de pé. mas, disse, a gente chegava lá na casa onde estávamos todos hospedados, a gente ia lá tomar banho e aí vinha a música de Piazzolla, a poesia de Borges e o Campari. Não sei se isso de alguma forma responde a tua pergunta, ele era uma pessoa que dividia isso enormemente, tá certo? A minha lembrança dele era chegar em casa, fazer o seu drink e ler, e sentar a ler até a hora do jantar. Você é uma pessoa extremamente doce. É. Ele nunca teve, eu acho que ele sempre tinha uma palavra amável pra todo mundo. Exato. Então, ele tinha essa capacidade no trabalho. É o que o americano fala, work hard, play hard. É a vida da forma se ele. E quantos filmes que eu... Alguma cópia se perdeu? Olha, aí vai ter que ser um esforço porque é uma das películas que se perdieron. É um esforço coletivo. Qual é a vez que se perdeu? Bom, o mais grave foi que Zafo estuvo perdido há muitos anos. E, talvez, é muito difícil dizer qual é a melhor película de Christensen na Argentina. Mas eu acho que é a película, não sei se a melhor, não me atreveria, mas sim, a de maior significado. porque implicou o que em meu país se chama o animar-se de Christensen. é o vencer o desafio de incursionar por uma temática risquê, uma temática que não transitava ao cinema nacional. essa película estive perdida muitos anos, até que apareceu uma cópia, não sei se Martins sabe, em algum lugar, se não sei se em Cuba. em CAIC, que é o Instituto Cubano de Cine, que havia estado em La Habana, ou que havia estado em La Habana, que eram... se haviam perdido alguns atos da película. Vou falar em português. O filme tinha passado por um festival de La Habana, em Cuba, e... dos quatro roles, cinco roles, o filme, no século, tinha perdido três. E o Inca, na Argentina, que já tinha criado, não tinha nenhum. Eu acho que tinha um no Chile, outro no México, também. O filme não estava completo, e o único que completaram com os roles que eram escutados da água e caí que se ocuparam de cinema. Que eu sepa, de la cinematografia argentina, não se tem perdido nenhuma agora. Estão todas, não? Ignoro as películas brasileiras e estão todas. Francisco, deve saber. Só esse livro que é bom. Eu sei que só esse livro que é bom. Está tendo. Moçanova está previsto também. Mas Moçanova tem problemas também, né? Moçanova, por motivos jurídicos, digamos, não pode ser exibido comercialmente. Mas e disso? Os negativos estão na Cinemateca brasileira, em São Paulo. Acho que os negativos estão 3C, alguns rolos, e 2B, alguns outros rolos. Mas, assim, ainda é perfeitamente possível de se fazer cópia sem ter que restaurar. Então, o único que efetivamente está perdido é esse livro que eu amo, né? Estamos aí na campanha. E achar... O primeiro corte do... O nome do barco é... O Mucamotechão. O Mucamotechão não tem cobertura. Não. Não cobertura. É um corte dela. Foi uma película amateur que se fez em Rádio Esplêndida. A primeira, digamos. Que se exibiu em Lúbito. Sim, ela exibiu ela. Sim, é verdade. Essa película não é registro. Depois de todas as argentinas, há. E aqui, bueno, estamos vendo que... Senhor... Por favor, Carlos. Diga. Não, não, não. Vai ter uma sessão agora aqui. Daqui a 5 minutos temos que encerrar, então. É 4 e meia? Ah, não. Podemos ficar mais um pouco. É 16 e 30? 16 e 30. Então, podemos ficar mais um pouco. Tá bom. Então, temos alguma outra comentária, pergunta? Diga. Ah, bom. Se comentou agora, né? Da proximidade do Cristo na sua literatura, que sempre foi óbvia, né? Mas como leitor, adaptador, roteirista, etc. E, de fato, ele era um poeta. Eu imagino que a última realização dele tinha sido quando ele publicou o seu livro de poesias no ano em que morreu, né? Que foi em 99. Eu nunca passei os olhos nesse livro. É um livro difícil de encontrar. Mas a... A gente troca pelo teu original do Gazina. Muito obrigado aí pela presença. Vamos, vamos então, né? Daqui a pouco vai ter um filme. Vamos Disfrutar, né? Seria em espanhol os próximos filmes do meu pai. E vamos lá. Vamos lá. Amanhã também o Chico vai estar por aqui conversando com vocês. Ele não gosta de... E Martim... Exato. Então, com o Martim. Andréia. Andréia também. Certo. E, bom, eu também vou acompanhar vocês aí também. Agora eu vou usar perguntas. Gente, muito obrigado então. E, novamente, obrigado pela presença. Obrigada muito. Obrigado.